Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo, né? Piscicultura Silva Demorei um pouco a gravar, mas como prometido, estarei mostrando nesse vídeo aí algumas das variedades que a gente tem aqui de peixes Vou estar mostrando aí algumas carpas Tilapia rosa St. Peter Green Terror Eu não vou falar durante o vídeo Vou deixar vocês bem à vontade para estar assistindo só os peixes Vai ficar uma musiquinha aí de fundo E espero que vocês gostem Desde já eu peço aí que se vocês gostam desse tipo de conteúdo Já deixa um like aí embaixo Se inscreve no canal Compartilha aí com seus amigos aí, amantes dos peixes ornamentais Tá bom pessoal? Eu vou estar aí durante a semana tirando o tempinho para estar gravando mais vídeos aí Porque em breve eu quero estar mostrando aí os acarajóia O peixe joia Quero mostrar também os gupes que a gente tem Os acarabandeira Tá bom pessoal? E vou estar mostrando também algumas plantas Aqui na Psicultura Silva a gente faz o cultivo aqui de algumas plantas também de lago Algumas de aquário também E a gente vai estar mostrando aí no decorrer da semana No decorrer do mês A gente vai estar gravando aqui E espero que vocês gostem Tá legal? Então compartilha aí com seus amigos Deixe seu like, se inscreve no canal E o mais importante Ativa o sininho ali da notificação Para vocês estarem Recebendo aí Todos os vídeos que a gente postar aqui Da Psicultura Silva Tá legal? Mais pra frente também Eu vou estar falando sobre Sobre os lagos Tá? Cada lago O peixe que a gente tem O peixe que a gente está Reproduzindo ali Em cada lago Então Fiquem ligados aí Ative o sininho aí E bora lá pro vídeo 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto